Vamos lá que a gente está de volta, quem vem agora trazer um recado para a gente é o Valdir do Hipermeno, fala Valdir. Alô Márcia, deixa comigo que eu falo sim de saúde, é hora de falar do Hipermeno. A dona Antônia é cliente do Hipermeno, ela comprou, tomou e aprovou. Então, dona Antônia, como é que a senhora está hoje, depois de tomar o Hipermeno? Estou me dando bem, muita amiga disse, não, não come não, que não presta, não faz mal, não sei o que. E antes as mãos eram duras? Agora era dura, não gosto nem de me lembrar, viu, que eu não podia mexer nem nos dedos. Agora, ó, fecha, abre e fecha a minha mão agora. E você está esperando o que? Para que ficar sofrendo com esses problemas? Olha, o Hipermeno está em promoção aqui em Manaus. Um frasco custa R$ 70,00, mas levando o kit com dois frascos, você vai pagar só R$ 100,00. E dividido no cartão de crédito em duas vezes, sem taxa de entrega. Ligue agora, novo telefone do Hipermeno na sua tela. A loja do Hipermeno fica no centro de Manaus. Rua Floriano Peixoto, 215, ali perto do Rodway. É em frente a bemol ali da Floriano Peixoto. Hipermeno! Obrigada, Valdir. Vamos seguir aqui com as notícias de polícia. Uma mulher de 27 anos foi executada a tiros na noite desta terça-feira. O crime aconteceu na Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Quem conta os detalhes para a gente aqui na tela é a Meixa Piama. Mei? Márcia era por volta de 10 horas da noite, quando Adriele Lima, de 27 anos, caminhava aqui na rua 70, no bairro Nova Cidade, zona norte da capital, quando ela foi surpreendida por um homem que efetuou quatro disparos na cabeça da vítima, que morreu aqui no local. Em seguida, esse homem fugiu para aquela área de mata e não foi mais visto. Segundo a polícia, há cerca de dois meses, o marido de Adriele, identificado como Jefferson, foi assassinado em um possível acerto de contas. Nas redes sociais, Adriele fazia várias publicações com ameaças. Inclusive, nesse post, ela fez um comentário como se tivesse sofrido um atentado, mas que aparentemente teria sido frustrado. Adriele deixou três filhos e a Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga esse caso para saber se Adriele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Eu volto com você, Márcia, ao estúdio. Obrigada, Meia e Chapiama. Tinha envolvimento, infelizmente, mais um caso característico de envolvimento no tráfico de drogas. O marido dela já tinha sido executado, agora ela. E o que ficou? Qual foi o saldo? Três órfãos, infelizmente. Doze horas e vinte e nove minutos, a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade de hoje. Amanhã tem mais, a gente vai estar aqui a partir das dez e cinquenta trazendo muita notícia, muita informação para você. Um grande beijo. Lembrando que você pode continuar participando conosco pelas nossas redes sociais e o nosso WhatsApp, tá bom? Um beijo para você. Até amanhã.